Qualidade tem nome Somente por você, por você, por você, por você eu faço tudo pra te ter Pra te ter, pra te ter, pra te ter eu faço tudo por você Vou te dar flores, caixar de bombom, pra te conquistar, te dar meu coração Realizei hoje, terminei esse som, te levo pro mar e canta essa canção, baby Meu amor por você, eu sou crazy, por favor vem matar a minha sede Te levo ao delírio em quatro paredes, quero realizar, baby, o que você sente Meu amor por você, eu sou crazy, por favor vem matar a minha sede Te levo ao delírio em quatro paredes, quero realizar, baby, o que você sente Por você, por você, por você eu faço tudo pra te ter Pra te ter, pra te ter, pra te ter eu faço tudo por você Garota linda, você é minha paixão Você é minha vida, você é meu coração Quero ser de prazer, quero ser de prazer, somente com você Por você, por você, por você eu faço tudo pra te ter Pra te ter, pra te ter, pra te ter eu faço tudo por você Vou te ter, vou te dar flores, caixa de bombom Pra te conquistar, diga meu coração Realizei hoje, terminei esse som Te levo pro mar e canta essa canção, baby Meu amor por você, eu sou crazy Por favor vem matar a minha sede Te levo ao delírio em quatro paredes Quero realizar, baby, o que você sente Meu amor por você, eu sou crazy Por favor vem matar a minha sede Te levo ao delírio em quatro paredes Quero realizar, baby, o que você sente Eu sei por você, por você eu faço tudo pra te ter Pra te ter, pra te ter, pra te ter eu faço tudo por você Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri